Bom, agora nós vamos fazer mais uma receita das delícias da Rionete. Hoje nós vamos fazer um chocolate quente, que é pra esse inferno, né? Agora, então, é muito bom pra ficar aquecido. Então nós vamos começar com um litro e meio de leite. Eu já coloquei meio litro aqui dentro, já. Então nós vamos fazer meio litro e meio de leite, que nós vamos fazer. Aí nós vamos colocar uma xícara de achocolatada, uma xícara de açúcar, uma colherzinha de canela. Mas, vou explicar pra vocês. Quem é grávida, aí você não pode tomar com canela. Aí você retira a canela, se for alguma grávida a tomar. E uma colher e meia de maisena. Vai. Tá? Nós vamos mexer bem. Mexer bem mesmo. Aí vamos levar no fogo pra ferver. Pra dar uma boa fervida. Você tem que continuar mexendo até ferver. Não pode parar porque tem a maisena, pra não ter perigo de empelotar. Tá? Então, no caso aqui, ó. Nós vamos levar no fogo. Depois que ferver, nós vamos voltar e acrescentar uma caixinha de creme de leite. Que é pra ele ficar bem cremoso. Certo? Agora ferveu. Vou desligar ele, ó. E colocar o creme de leite. Coloca tudo. Desliga o fogo. Tá vendo? É só mexer bem. Agora é só mexer até dissolver bem e tá pronto. Então, esse aqui é o chocolate pente. Mais uma delícia da Imonete. É só mexer bem. Agora eu vou colocar pra vocês verem como é que ficou. Bem cremoso. Eu vou colocar pra vocês verem como é que ficou. Eu vou colocar pra vocês verem como é que ficou.